O crime foi nesse posto na JO070 em Caturaí. O sargento da reserva da polícia militar, Wellington Neres Prado, de 54 anos, foi baleado e morreu na hora. Segundo testemunhas, o sargento reformado trabalhava aqui nesse posto como segurança. Ele teria tentado impedir um assalto. Dois homens chegaram aqui e ele acabou entrando em luta corporal com um deles. O segundo, que observava de fora, acabou atirando contra o sargento. Os dois homens teriam fugido numa picape. A polícia ainda está à procura deles. Segundo a PM, antes do crime em Caturaí, criminosos também assaltaram um posto na JO070 em Umas. Imagens de câmeras de segurança mostram um bandido levando o dinheiro do caixa. Ele coloca os funcionários numa sala e faz entregar em tudo. A suspeita é que o crime tenha sido cometido pelos mesmos homens. Muitos PMs, colegas do sargento da reserva, foram até o local do crime e lamentaram a morte dele.